Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Galo e Arena MRV, são homenageados com capacete de piloto mineiro da Fórmula, e em homenagem aos 115 anos do Atlético Minas Gerais, e da Arena MRV, o piloto de Fórmula e Sérgio Sete Câmara, usará um capacete especial na corrida deste fim de semana em São Paulo, fazendo referência ao acréscimo da referência Arena MRV ao logo do clube, e ao Galo Volpe. No verso, bandeiras de Minas Gerais, e do Brasil cruzadas pelo número 115 no meio de um símbolo, referente ao logo do clube, fazem menção ao aniversário do Galo, que foi fundado em 25 de dezembro. Achei que fazia todo sentido então, uma homenagem diferente e especial ao Galo, e também à MRV, empresa que me patrocina há seis anos, e batizou o novo estádio com o nome do meu clube preferido, disse o piloto Sérgio Sete Câmara, o capacete teve identidade visual idealizada pelo designer José Augusto Basílio e pinturas executadas por Starling e design Sérgio Sete Câmara, é filho do exemplo presidente do Atlético Minas Gerais Sérgio Sete Câmara. O líder comandou o Galo entre 2017 e 2020. Na Fórmula, e, o brasileiro é 15º com 10 pontos.